Hoje é 15 de fevereiro e o título do presente diário é Natureza. A leitura bíblica está em Jó 12, verso 7 ao verso 10. A natureza é perfeita, maravilhosa, obra divina. Como é triste quando alguém não consegue ver nela a mão poderosa do Senhor. Afinal, ela revela verdades a respeito do próprio Deus. Até os céus declaram sua glória. Está em Salmo 19, verso 1. Por isso, a formosura da criação é inspiradora, mostrando o quanto o Senhor caprichou em cada detalhe. Tem o privilégio de morar em uma cidade muito bela. É uma região cheia de montanhas e vales, com várias cachoeiras e muito, muito verde. Ouvimos o canto dos pássaros, o barulho da água correndo rio abaixo. Como o Senhor foi bom ao criar a natureza e permitir-nos também desfrutar dela. Cada ser humano, cada animal, do menor inseto aos grandes mamíferos, cada erva no campo, todos receberam vida de Deus. Sem Ele, nada existiria. O Senhor é o verdadeiro dono do mundo. Ele criou as leis que o firmam e sustentam. E colocou a humanidade para cuidar desse belo planeta. Infelizmente, o ser humano não tem feito sua parte em zelar bem por esse tesouro. Deus sustenta as suas criaturas e se importa com o seu bem-estar. Jesus usou o exemplo de como o Pai cuida das aves para mostrar que Ele também se importa conosco. Está em Mateus 6, verso 26. As mãos do Senhor, que enchem o planeta de vida, também cuidam de todas as criaturas, até da menorzinha. A criação inteira reflete sua absoluta perfeição e soberania, de forma que podemos ver a ação e o poder de Deus em tudo. A leitura bíblica de hoje, o versículo em destaque e outras passagens estão repletas de descrições da belíssima natureza criada pelo Senhor. Assim, na palavra de Deus, a natureza serve para ilustrar o amor e a soberania do Senhor, nos fazendo lembrar de nossa pequeneza, como está em Salmo 8, verso 3 e verso 4, e de que precisamos sempre dEle para nos sustentar. Além disso, o cuidado divino em cada detalhe deve também nos incentivar a fazer a nossa parte na tarefa que recebemos dEle, administrar essa criação com sabedoria e zelo. A perfeição de Deus se mostra em inúmeros detalhes da criação, basta olhar com atenção. E se você também quiser adquirir o nosso Devocional Presente Diário, E se você também quiser adquirir o nosso tempo,